e é isso aí pessoal bom dia bike vlog em santos mostrando aqui vou acompanhar um pouquinho do trecho das obras do vlp então estou aqui na avenida afonso pena começando esse blog esse bike blog e vou acompanhar aqui olha vamos passar aqui antes que feche então estamos aqui agora na avenida general francisco glicério notem aqui olha as fundações para a instalação dos trilhos do vlt exatamente o vlt vai passar aqui no meio da avenida então estão preparando aqui a ciclovia né da avenida general francisco glicério que percorre toda a avenida de ponta a ponta eu acredito que essa ciclovia não sei se vai permanecer vamos ver se é um enigma ainda né então aqui olha essa parte aqui que já está pronta é que ele está pronta para receber os trilhos que já foi feito aquele trabalho que você viu ali anteriormente né hoje é domingo dia 16 19 de junho de 2016 então vlt originalmente ia passar onde era a via férrea que é ali no canto perto ali daqueles cartazes e foi mudada a obra né para que ele viesse para o centro da avenida olha ali já tá sendo feito o asfaltamento porque já fizeram a ponte para os carros ali que vai atravessar o canal 3 vai lembrar que antigamente havia a ponte ferroviária a via férrea passava ali onde está os são feitos os preparativos para o asfaltamento e agora os carros vão ficar naquela pista o vlt aqui no meio e a outra pista da avenida francisco glicério e então a obra uma das obras da uma das partes vamos dizer assim mais complicadas essa construção das pontes sobre os canais e então tá ali logo logo os carros então não passar direto e aí vai poder feita a obra da instalação dos três trilhos aqui que obviamente sem aquela ponte ferroviária quer dizer tem aquela ponte sobre os canais sobre o canal 3 a ponte para os carros no lugar onde era a ponte ferroviária sem aquela ponte não dá para haver as outras obras né nós estamos aqui então agora e aqui na avenida na avenida general francisco glicério e cruzamento com o canal 3 aos domingos tem a feira livre que é ali conforme a gente já viu né já fiz vídeos até dentro da própria feira livre para mostrar as obras e continuando aqui na ciclovia e os vídeos do com a câmera gopro que eu uso eles vão em média sete minutos então e depois eles criam um outro arquivo então vou para antes de sete minutos vamos ver até onde a gente vai olhar olha aqui já temos a plataforma da estação o washington luís canal 3 e já temos aqui estação e a instalação dos trilhos já está colocado né e a próxima estação é a avenida na costa então olha aqui aqui já temos os trilhos de ambos os lados e nas duas vias e ali a feira livre é sempre uma festa porque as pessoas querem vender suas mercadorias então e aqui já temos uma interrupção nos trilhos e por conta desse cruzamento aqui porque os carros ali e também ainda não podem ultrapassar e porque não foi feito ainda o acesso ali na na costa então os carros voltam para o leito onde vai ser o vlp e e e e e e lógico que eu estou aqui percorrendo um pequeno terro é trecho do vlp ou seja ali entre afonso pena e provavelmente até o canal 2 e e vai até são vicente e tudo mais e olha aqui a obra da avenida na avenida na costa onde vai haver o cruzamento da fiação do vlp com a fiação do trolebus e então e aqui veja adiante a gente já tem a noção de onde vai ser a estação anacosta já tem ali a moldurinha ali olha e você já tem uma noção de onde vai ser a avenida na costa a estação anacosta do vlp vocês veem que ela tem uma plataforma já está pronta ali e o vlp como você sabe ele vai no centro da avenida né então a plataforma fica entre os dois as duas idas e voltas ali em frente temos ali a o Mendes Convention Center que está tendo ali uma caixa de som para a rua né que eu acho sinceramente lamentável né mas tudo bem eu acho eu acho aqui uma pontezinha olha uma passagem de nível o retorno é é isso aí pessoal por aqui ficamos por aqui depois eu continuo o próximo vídeo valeu grande abraço e até a próxima